Vem me aperturar do que porquinha, do seu corpo exaltar. Ele me ouve daquilo que eu queria, e assim a perna foi o pão. É feliz de ser infinitamente, pois na brisa todos nos levou. A inflação é paz e mente, esperando o seu salvador. Os heróis da minha sacada, não fluirão com os seus propés, mas levamos sempre a cruz exaltada. Para a ordem que podemos ser, e que consiga o teu mundo. Os heróis da minha sacada, não fluirão com os seus propósitos. A inflação é paz e mente, não fluirão com os seus propósitos. A inflação é paz e mente, não fluirão com os seus propósitos. A inflação é paz e mente, não fluirão com os seus propósitos. A inflação é paz e mente, não fluirão com os seus propósitos. A inflação é paz e mente, não fluirão com os seus propósitos. A inflação é paz e mente, não fluirão com os seus propósitos. A inflação é paz e mente, não fluirão com os seus propósitos. A inflação é paz e mente, não fluirão com os seus propósitos.